E aí rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein Aí Biel Beats, esse bagulho de chorar, de reclamar pra poder comer Só funciona com criança recém-nascida, tá bom? O bagulho é o seguinte, pega a visão, ó O Biel Beats, não reclama não, aí Que nós é pretinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabetão Toca com pressão, então soca, soca com pressão Soca no rabetão, aí O Biel Beats, que vai me passar oitão O Biel Beats, que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão, caralho Soca no rabetão, então soca, soca no rabetão Soca com pressão O Biel Beats, não reclama não, aí Que nós é pretinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabetão Toca no rabetão, então soca, soca no rabetão Toca no rabetão, toca no rabetão O Biel Beats, que vai me passar oitão O Biel Beats, que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão, caralho Soca no rabetão, então soca, soca no rabetão Soca com pressão Esse é o Biel Beats, vai só tu mandelão Esse é o Biel Beats, vai só tu mandelão Biel Beats, só mandela Tá tocando no paredão Tá tocando no paredão Aí Biel Beats, esse bagulho de chorar De reclamar pra poder comer Só funciona com criança recém-nascida, tá bom? O bagulho é o seguinte Pega a visão, ó O Biel Beats, não reclama não Aí, que nós é pretinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabetão Toca com pressão Então soca, soca com pressão Soca no rabetão Aí, o Biel Beats, que vai me passar oitão O Biel Beats, que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão, caralho Soca no rabetão Então soca, soca no rabetão Soca com pressão O Biel Beats, não reclama não Aí, que nós é pretinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabetão Toca no rabetão Então soca, soca no rabetão Toca no rabetão O Biel Beats, que vai me passar oitão O Biel Beats, que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão, caralho Soca no rabetão Soca, soca no rabetão Soca com pressão Esse é o Pio Beat, vai só tu mandelão Pio Beat, só mandela, tá tocando no paledão